Com a dedicação de três anos de pesquisa, Edil Ranieri ouviu atores, diretores e artistas. Foram quase 3 mil páginas de transcrição para compor a obra NUT, cartografia de um teatro. O grupo é considerado a primeira escola de teatro livre de Santa Catarina e marcou um período de efervescência cultural na cidade, com 185 espetáculos produzidos em 18 anos. O NUT fomentou o teatro na década de 80 e 90, aqui em Blumenau, com muitos elementos. Os artistas giravam em torno desse núcleo de teatro, não apenas atores, mas músicos, escritores. A gente montou em 2009, na verdade, de certa forma, já existe isso. A gente montou em 2009 um jot de taque para falar a respeito do NUT. Então, muitos grupos que estão atuantes em Blumenau hoje com o teatro, participaram desse jot de taque, desse jogo de teatro. Então, de uma certa forma, o NUT já entrou, já está na história dessa gurizada nova. Este é o segundo livro do autor. Em NUT, cartografia de um teatro, ele repete a técnica usada em Jardim das Ilusões, lançado em 2007. Mescla passagens de realidade e ficção. O NUT é uma sequência de um trabalho que eu publiquei em 2007, a respeito da equipe Vira Lata. O NUT nasce de uma obsessão com a ideia, esse trabalho sobre o NUT, nasce de uma obsessão com a ideia de transformar uma pesquisa em uma peça de teatro. Então, o argumento central dessa pesquisa do NUT é um grupo de teatro que está ensaiando um espetáculo de teatro. Acontece que o espetáculo que esse grupo ensaia é a sua própria história. A intenção é problematizar a ideia de uma biografia de uma forma mais convencional. O trabalho experimental desenvolvido pelo NUT chegou a ser comparado a trabalhos produzidos na Europa. Por isso, o pioneirismo é um dos pontos fortes do núcleo. A gente acredita que foi a primeira escola de teatro livre em Santa Catarina. No Vale do Itajaí é certo, mas há uma crença nossa, porque não encontramos até o final da pesquisa, uma escola que fosse anterior à escola livre de teatro do NUT aqui em Blumenau. E certamente alguns espetáculos marcam uma geração. Apocalipses com figures, Macbeth, O Homem do Capote. A Companhia Carona do Teatro Carlos Gomes é citada por Édio como uma sequência do NUT. O núcleo de teatro escola encerrou as atividades em 2002. O fim do grupo também é tratado na obra. Tem um ato, um ensaio desse livro que trata minuciosamente disso. Está no quarto ensaio do livro. Mas são muitas variáveis para a gente dar conta numa entrevista rápida. Vou deixar vocês curiosos a esse respeito. Muitos da igreja. Têm aqui. Têm aqui. Têm aqui. Têm aqui. Têm aqui.